É hora do telespectador, DDD3399111443. Ô Gabigol, quem tá comigo aqui hoje também aqui é o Nike. É, tá aqui hoje, dando uma olhada ali, vendo os movimentos. Nossa, cara, ele tá bem trajado, roupa de frio, é. A mensagem do telespectador. Ah, você pode mandar mensagem fazendo a saudação pro DS. Não, não, pode ser o meu diretor. Ninguém te conhece ainda, né, coitado? Tá começando a carreira agora. Olha, David Stefano o nome dele, gente. Manda uma mensaginha. Ô David Stefano, seja bem-vindo. De vez em quando vocês vão ouvir eu falar assim, vem comigo aqui, David. Vem comigo aqui, Stefano. Vem comigo, DS. É, ele que é o diretor. Ele que manda agora lá, Manê. Pediu pra você ficar quietinho aí. 99111443. Chegou lá. Boa tarde, Nico. Hoje, estou garradinho de novo no seu programa. De novo, de novo. Hoje vai ter dancinha, né? Que conversa é essa? Com a saída do jarão agora, aquele mesmo conselho continua. Você que está presidindo, né, DS? Seu voto é Minerva. É, velho. Eles estão reunidos lá. Não sei se vai ter dancinho. O Felipe fica assim, o quê? Porque agora está o solo. Eu acho que não deve dançar. E aí? Aí o DS que decreta. Nico, você nota mil campeão de audiência. Você está doido, menino? Roda e para o lugar certinho. Tamo juntos, Eliseu Barra Azteca. Tamo junto, Eliseu. Próxima. Olá, Nico. Eu me chamo Sônia. E sempre assisto o seu programa. É isso mesmo, Sônia. Gosto muito da maneira que você apresenta com as dancinhas. Ah, então ela só gosta de sexta, né? Porque o dia que eu mais danço é sexta. Então é demais esse programa. Nota mil. Mora no bairro Santo Antônio de Vê. Sônia, um beijo para você. Eu tenho amigos no Santo Antônio. Betinha. O Jonas está nos Estados Unidos. Aí ele lá, ó. Nossa, se eu tivesse um oião daquele ali, hein? Menino doido, bonito, rapaz. Se eu tivesse um oi daquele ali, eu não cumprimentava você não, rapaz. Fala, meu amigo Nico. Eu não ia dormir de olho aberto assim, na manhã. Fala, meu amigo Nico. Sou eu, Jaqueline de Giro Caldas. Boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Você anota mil. Te amo, eu também te amo. Também te amo. Aí, ó. Nico, hoje tem dancinha. Quem te falou isso? Eles estão votando lá ainda, minha filha. Engenheiro Caldas, te amo, Engenheiro Caldas. Tamo junto. Eu sou aí da região aí. É. Meu pai é pra cá. Meu pai nasceu sonjado da caça. É isso, pedacinho. É tudo nossa. Reta do onça. Eu tenho herança lá, viu, Lamoneiro? Eu tenho que achar, mas tem. Vou lá no cartão, olha lá. Nico, meu filho completou três anos. Pedro Henrique. Esse menino lindo. Pedro Henrique. Viva a criança linda que estuda. Eu fico com a pureza da resposta das crianças, tá? É, a vida é bonita, é bonita. Próxima. Oi, Nico, eu sou o Daniel. E esse é meu irmão Rafael. Daniel e Rafael, sou muito seu fã. Aí sim, hein? Ó, acompanha o seu programa todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Nico, não esquece da dancinha hoje. Não, tá votando lá ainda. É. É, tá faltando, faltando um voto. Aham. Falou que deu empate, tá? O Minerva até desistiu. E o Minerva é ele. Como eu tratei ele bem na saudação, vamos ver o que vai arrumar aí, né? Boa tarde, Nico. Sou o Cleide Itaflotônio no Joaquim Pedrosa. Nico, hoje é sexta-feira. É, hoje é sexta-feira. O Gabigol colocou o que menininho falando hoje, não é? Olha lá. É. Põe mais gordura pra mim aqui, Gabigol. Eu gosto quando esse neném fala sexta-feira. O duro é dia de segundo, o Gabigol colocando isso pra mim, né? Aí é duro. Amo muito. Adoro esse programa, nota um milhão. Ô, Cleide, eu que te amo. Próxima. Oi, Nico. Aqui é o Merinda de Itaflotônio. Gostaria de pedir um beijo pro meu sobrinho, Anthony. E mamãe dele, que mora em Patinga, Barra Esperança. Nico. Vamos dar um beijo pra ele. O Anthony e pra mamãe dele lá em Patinga. Nico, não deixe fazer dancinha pra esse neném. Deus abençoe vocês. Ah, meu Deus. O povo que perde. Eu sei que não gosta da dancinha, que apresentador não pode dançar. Você não fica bravo comigo, não, tá? É o povo que perde. Hehehe. É.